Olá, galerinha do meu coração! Então, como eu prometi, tô aqui hoje pra falar com vocês sobre o jejum. Isso mesmo, sobre o jejum. Tá percebendo que eu tô num ambiente diferente, né? Eu tô na casa alheia, a pessoa que vive na casa alheia. Então, o pouco que eu sei, eu vou passar pra vocês. Eu faço jejum de 16 a 18 horas, uma semana por mês. Por isso, é o jejum intermitente. Tem pessoas que fazem jejum prolongado, que são aquelas pessoas que durante os 30 a 31 dias do mês, fazem jejum. Existem pessoas que fazem jejum por conta de religião e tal? Não, eu faço jejum por conta de dar um bote no sistema. E, ah, jejum emagrece? Não vai achando que jejum vai te emagrecer, porque não vai não! Então, o jejum, assim, ele renova nossas células, né? E ele desinflama o seu organismo. Vamos supor, eu comi pizza ontem. Vocês sabem que eu venho de uma semana que eu comi carboidrato, comi doce, comi umas coisas que não é do meu normal. Então, essa semana agora vai servir pra quê? Pra limpar o meu organismo. Amanhã de manhã eu vou pesar, vou mostrar pra vocês. Vou perder peso na balança? Vou! Isso não quer dizer que eu vou emagrecer. Por quê? Como eu comi carboidrato, tomei refrigerante, comi um monte de coisa que eu não estou acostumada, eu fico inchada. E lá no domingo que vem eu vou pesar de novo, vou mostrar pra vocês a diferença. É... Aí vocês vão ver, assim, eu no meu corpo não vejo diferença nenhuma, só vejo diferença realmente na balança. Mas eu gosto de fazer pelo boom que dá ali no organismo da gente. Tudo melhora, tudo melhora. Aí vem aquela pergunta que todo mundo me faz. Tá de jejum, vai comer o quê? Como que faz? Como que não faz? Beleza. É... O meu jejum, teoricamente, começa hoje. O meu jantar. Ele é ali até as sete da noite, entre seis e sete da noite. Eu costumo jantar junto com o horário que eu dou a janta pra minha bebê. E vou até o outro dia ali pelas onze e meio-dia, que também é o horário de almoço dela. Almoço ali naquele horário. Até o almoço, eu só vou fazer a ingestão de água, café, chá. Existem pessoas que gostam de tomar água com limão. Às vezes eu tomo, sim. É uma coisa boa que ajuda no sistema imunológico. Na semana do jejum, eu não tomo. E almoçar. O que eu vou almoçar? Com o que eu vou quebrar meu jejum? Prefira quebrar seu jejum com coisas saudáveis. Uma proteína, por exemplo, uma carne. É um legume de baixa caloria, de baixo carboidrato. Porque isso tudo vai te ajudar ali no final das contas. Porque o seu corpo cômodo, ele vai estar muito tempo sem nada. Ele vai querer absorver aquilo ali mais rápido possível. Você vai colocar um carboidrato? Não vai ser legal. Você vai absorver o carboidrato. O carboidrato ou uma açúcar, que seja... Ele vai virar gordura. E vira gordura ruim. Então, você comendo uma proteína... Você vai virar uma proteína? É... Dê preferência pra isso. Fruta. Pode comer no período do jejum? Pode. Fruta cítrica. Ou frutas gordurosas, que é o caso do abacate. O abacate, ele é muito bom, gente. Aí eu vou comer. Ali entre 11 e meio-dia. E posso fazer meu lanche da tarde se eu quiser. Posso comer minhas castanhas. E, de novo, vou jantar entre 6 e 7 da noite. Aí, depois disso, não como mais nada? Não como mais nada. Posso continuar bebendo o quanto de água eu quiser. E... Chá. À noite dá preferência por chá. Porque o café, né, gente? À noite, ele meio que atrapalha. Mas, se não te atrapalha, você pode tomar o café à noite também. Eu não posso tomar café à noite. Então, prefiro o chá. Mas o que eu ia falar pra vocês sobre o jejum intermitente? Acho que mais nada. Eu acho que era basicamente isso. Ah, gente! Uma coisa bem interessante sobre o jejum. Ele renova a nossa pele, né? Renova as células. E ele ativa o nosso GH. Pra quem não sabe, o GH é aquela célula do envelhecimento, né? Bem ao contrário do que as pessoas dizem. Ah, causa envelhecimento precoce. Não causa. Não causa envelhecimento precoce. Bem pelo contrário. Ajuda. E é isso. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. É assim que eu faço o meu jejum. Existem pessoas que fazem jejum de 18, de 12, de 24. Eu faço de 16. Ah, mas por que fazer jejum? Isso é moda. Isso não é moda, gente. Vamos lá nos primatas. Vamos lá nos primatas. Se eles não caçassem, eles não tinham comida. Vocês acham que ele caçava todo dia pra comer? E o dia que tava chovendo, como que ele caçava? Ele ia na chuva, embaixo de raio, de tempestade? Ele tinha que ter reserva de energia no organismo. Ah, então eu vou comer um pão de manhã e vou passar o resto do dia sem comer. Eu tô fazendo jejum? Tá cagando, né? Por quê? Como que é isso, gente? Não vai adiantar, não vai resolver. Então, vamos saber comer. Vamos comer direitinho. Qualquer dúvida, me chama aqui. E eu vou responder vocês com todo amor e carinho. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Deixa o seu joinha aqui embaixo. Pra me ajudar, né, gente? Vamos deixar joinha. Vamos deixar joinha, tá bom? Bye, bye. Tchau, tchau. 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 Tchau.